Boas pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride With Slone, espero que esteja tudo bem com vocês aqui deste lá está tudo ótimo. Meus amigos, hoje vou fazer uma pequena review sobre a Royal Infill Himalayan 411, que é a minha. Uma review do ponto de vista de uma pessoa que é dono da moto há dois anos. Esta moto é o máximo. Pá, tem alguns prós, alguns contras, mas os prós são muito superiores aos contras que ela tem. Quer dizer, no aspecto da moto, a nível maniabilidade, é uma moto espetacular, muito fácil de dirigir, muito fácil de pôr de um lado para o outro, de inserir na curva. Claro, é uma moto que não atinge velocidades muito altas, é uma moto que a velocidade máxima dela são 135 kmh, mais ou menos. E isso faz com que algumas pessoas não queiram esta moto, mas para o que eu a quero, que é trabalho, casa, ir passear de vez em quando, ir dar uma voltinha. Esta moto faz tudo. Querem ir à praia, querem ir à serra, querem ir para o trabalho, é pá, tudo. Querem ir fazer um bocadinho de off-road, é pá, a moto dá para tudo. É uma moto que pesa 200 kg, não é muito leve. Tem 24 cv, como eu já disse no vídeo anterior. Tem 24 Nm de torque. Também já é uma coisa porreirita. É pá, a moto põe-se dos 0 aos 100 relativamente depressa. Não sei vos dizer o tempo exato, porque também não sou jornalista, não é isso o meu trabalho. Mas, é pá, dá bem para o dia-a-dia, para uma ultrapassagem, para tudo o que vocês pensam que a moto precisa de fazer, ela faz. É pá, o contra que eu possa ver é, nesta moto eu gostaria que ela tivesse uma caixa de 6 mudanças. Porquê? Porque uma pessoa quando está em 5ª mudança, a 130 kmh, nota-se que a moto já está num esforço relativamente grande. Quer dizer, nota-se que o motor já está a puxar, já está no limite dele. Pai, e podia ser, com uma caixa de 6, iria reduzir a força do motor, o que seria muito vantajoso para esta moto. Além de ganharmos, provavelmente, velocidade ponta e força, iria ser muito melhor para esta moto. Então, pá, deixei-me passar aqui, com um colega meu, também com uma motinha. Sem ser isso, a nível, como eu vos disse, maniabilidade, peço desculpa, fazer 8, 2, pequenas manobras, manobras em velocidades baixas. Mas, pá, impecável, moto espetacular, para ser sincero, em 2 anos já só deixei cair uma vez parado, e parado. É pá, foi burrice minha, não tinha necessidade nenhuma daquilo ter acontecido, mas acontece a todos, não é? Tem uma coisa boa também nesse aspecto, que é, todo o material que está e que possa danificar é ferro, quer dizer, que é muito fácil de lixar, polir, pôr um bocadinho de tinta por cima e fica como se fosse novo outra vez, ou desamulgar, ou arranjar, é muito mais fácil. Pai, isso tudo torna que a moto seja prática para tudo. Os contradiz, como eu vos disse, é pá, a velocidade ponta, a caixa podia ser uma de 6 mudanças, banco devia ser um bocadinho mais confortável da origem. Sei que há um banco que existe conforto para esta moto, mas como eu sou uma pessoa baixa, com 1,70m, e a moto já tem 800mm de altura de banco, se eu utilizasse o banco de conforto que eles têm, eu praticamente não conseguiria tocar com os pés no chão, porque o banco passa de 800mm para 825mm, e eu já nesta estou com os pezinhos na ponta dos pés, se fosse com o de 825mm nem lá chegava, por isso é complicado. Dá bem para fazer uma viagem de 100 ou 200km sem problema nenhum, mais do que isso tem que parar um bocadinho para aliviar o traseiro, senão vou ficar com o traseiro dormente, como é normal. A nível de vibrações, é pá, ter um bocadinho, porque isto é um monocilíndrico, e então dá sempre um bocadinho de vibrações, mas não é nada que faça adormecer os braços, não é nada que faça adormecer o rabo, é pá, é mero e simplesmente aquele vibrar do monocilíndrico tradicional. O que eu não vejo mal nenhum, eu gosto muito dessa sensação da mota, além disso, prós também, o som do escape, eu acho que esta mota tem um escape espetacular, eu vou até ligá-la e dar-lhes aqui uns toques de escape para vocês verem. Já é um sonzinho muito à frente, pá, para uma 400 eu acho que está uma mota muito louca, uma mota que a nível de custos está muito acima do benefício preço, quer dizer que uma mota com os acessórios todos, que foi a que eu comprei aqui, que é a Himalayan cinzenta, mas com o kit de aventura, que é as malas, é os guarda-lamas, é a viseira, é tudo seja as proteções do motor e o descanso central, a mota ficou-me em 6.800 euros, tudo prontinho. Dentro do mundo das 400 ou da média cilindrada é uma mota relativamente barata, porque pode pôr acessórios e fica barato. Por exemplo, pus depois os proteções de mãos, que vocês já viram nos vídeos, e esses protetores de mãos cortaram-me 40 euros, uma coisa que não é extraordinária. e tudo de acessórios da Royal Enfield, o que fica espetacular, não é? Sem ser isso, temos o problema que eu vos vou mostrar neste clipe a seguir. Pronto pessoal, estas são as forras que eu tive que mudar, pá, as outras romperam-se, pá, e é um dos defeitos que eu achei que podia estar melhorado na Royal Enfield, mas uma coisa que me custou 15 euros, resolveu o problema, e acho que até estes são melhores do que os originais, que eram aqueles de borracha, que eu não gosto muito, acho que até fica bem na mota, o que é que vocês acham? Acho que está a porrer. Outra coisa que eu achei que poderia vir já de origem na mota é a proteção aqui para o cilindro mestre dos travões de trás, e, pá, eu acho que devia de vir uma capazinha de proteção, como vocês estão a ver aqui a pontinha do cilindro até já está estragada, mas pronto, acho que isso podia ser uma melhoria que eles metessem na próxima mota, também podia vir de origem uma proteção ao depósito de óleo do travão traseiro, acho que também não custava assim tanto eles porem isso na moto e ficava com um estilo melhor, mas sem ser isso, acho que está a porrer. Pronto, viram este bocadinho de clipe? É pá, aquela situação dos folos dos amortecedores, é pá, podia ser melhor, podia de origem vir de outra maneira, é sei que o novo modelo já não vem assim, já vem com uma forquilha invertindo, o que torna muito mais fácil e muito melhor essa situação. Além disso, temos tudo nesta moto, tudo. Temos as malas, que são muito boas, muito resistentes, com apoio e uma segurança muito rígida. Sistema de travagem, trava é relativamente bem para uma 400, é pá, não é o topo do topo, não pensem que isto é a máquina infernal de travar, não. É pá, trava o quanto basta, para a velocidade que elas atingem, impecável. O sistema de GPS, é pá, gosto de algumas coisas dele, não gosto de outras coisas dele. Isso quer dizer, isso quer dizer que, a nível de dar as indicações e da aplicação e isso tudo, o sistema está bem. A única coisa que não está bem é, se tiverem algum tempo sem utilizar a aplicação, ele está sempre a pedir para vocês fazerem o login, está sempre, cada vez que vocês quiserem novamente, tem que fazer o login, tem que fazer a conexão outra vez com a moto. Pá, devia ter uma memória que guardasse, visto que o telemóvel não andam a trocar dele todo dia, a moto também não andam a trocar todo dia, devia ter uma ligação que ficasse já em memória e que fosse fácil um gajo clicar na aplicação, pôr onde quer ir e vamos. E neste caso, não, temos que andar sempre ali para trás, para a frente, repor os códigos do GPS, do TripAdvisor, neste caso, que é a mesma coisa. Pá, isso torna a coisa um bocadinho enfadonha, que não havia essa necessidade. Eu acho que podia ser muito melhorada essa situação. A sujeito mais da moto, é pá, o para-vento é um espetáculo, eu até posso-vos mostrar, com licença pessoal, estou aqui com as luvas, deixem-me tirar as luvas, vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Se não, pronto, o para-vento da frente, que vocês já estão habituados de ver nos vídeos, é pá, de flat-vento, quanto basta, é um espetáculo, gosto muito de utilizar, e até tinha um acrescente superior, mas não tenho necessidade nenhuma. A visibilidade dos retrovisores é o quanto basta, se vocês olharem, conseguem ver, muito acima, 70% é a parte traseira da moto, e 10% ou 15% é a parte do meu ombro, e do outro lado, está mais ou menos na mesma dimensão, o que é bom. As alavancas, tenho pena, como eu já disse, de não serem afináveis, nem a de embreagem, nem a de travão, é um dos contras que eu acho que a Himalayan podia melhorar. Sem ser isso, como eu vos disse, os reguardos, proteção, tudo impecável, dos dois lados, não vejo assim nada que a moto é que precisasse, que não tenha. Todos esses contras que eu estou a dizer são coisas efadonhas que dá bem para viver sem elas. Isto é só um gajo ser um bocadinho de coinhas nas coisas, não é? E então, é assim, eu como sou um bocadinho de coinhas nas algumas coisas, estou-vos a dizer o que é que eu acho sobre isso, e para vocês terem uma ideia informada. A nível de gastos, não me frustrei dizer exatamente porquê, porque a moto, quando eu a comprei, e no stand que eu a comprei, davam um plano de 3 anos de garantia com 3 anos de manutenção, quer dizer que durante 3 anos a moto, a manutenção é tudo com eles, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu só chego lá e digo assim, olha, está na altura de fazer a manutenção e eles fazem as mudanças de óleo e tudo que é preciso. Daqui para a frente, quando passar dos 3 anos, é que depois eu poderia fazer um vídeo a vos dizer o quanto é que custa a manutenção de uma Himalayan. Para já não vos se dizer, sei que com 6.400 km, se não estou enganado, deixe-me só, 6.411 km, que eu vos posso mostrar, com 6.411 km, não tive nenhum, mas nenhum problema com esta moto. Bem pelo contrário, só tenho coisas e histórias fantásticas com ela, o que é o mais, é o best. Pronto. Eu queria vos trazer este vídeo, é pá, para vocês terem uma ideia do que é que é mesmo ter uma Himalayan, porque há muita gente que não fala assim tão bem da Himalayan, é pá, e eu tenho pena disso, porque é uma moto que vale a pena, quem não quiser gastar muito dinheiro e quiser ter uma moto muito polivalente, tem com esta. não é uma moto que faz tudo à excelência, mas é uma moto que consegue fazer tudo bem. E para isso, isso vale muito dinheiro, vale quase tudo. Pronto, meus amigos, com isto, espero que vocês tenham gostado deste bocadinho de comigo, espero que tenham gostado deste review da Royal Enfield, depois de 2 anos, de ser dono dela há 2 anos. Não se esqueçam, deixem um like, comentem, subscrevam o canal e partilhem, que ajuda muito, pá. Nós já estamos muito perto da meta das horas de visualizações para começar a ser monetizado, é pá, peço a vossa ajuda, meus amigos, ajudem, vejam os vídeos, partilhem os vídeos o máximo possível, que é para ajudar o canal, tá bem? Pessoal, até breve, muito obrigado, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.